Bom dia, senhoras e senhores, deputados e deputadas. Sob a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Convido a senhora secretária, deputada Marlene, para proceder à leitura da ata da última sessão. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos que nos acompanham. Ata da 93ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 10ª na 1ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 22 de setembro de 2021. Sob a presidência dos deputados Mauro de Nadal e Nilson Berlanda, secretaria, deputado Rodrigo Minotto. Às 14 horas do dia 22 do mês de setembro do ano 2021, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Rodrigo Minotto, segundo secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados, Sargento Lima, Floriano, Adrianinho e a senhora deputada Luciane Carminati. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados, Neudir Sareta, do PT, Valdir Cobalchini, Bloco MDB Novo, Silvio Dreve, Bloco PP e PSB. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei nº 281 de 2020 e 184 de 2021. Foi aprovada a redação final exarada ao projeto de lei nº 216 de 2021. Ex-oficio, foram aprovados os projetos de lei nº 245, 296, 299, 301 e 327 de 2021. As mensagens de veto nº 463 de 2020 e 604, 677 de 2021, deixaram de ser aprovadas nesta ordem do dia e foram transferidas para a sessão extraordinária ocorrida na sequência. Prosseguindo, foram aprovados os pedidos de informação nº 630 e 631 de 2021, as moções nº 806 a 808 de 2021 e o requerimento nº 1.666 de 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 1.665 e 1.667 a 1.678 de 2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 1.971 a 1.980 de 2021. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 15 minutos. Para constar, eu, secretário Lavrei, apresente a ata. Ata da 21ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 10ª na legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 22 de setembro de 2021. Presidência Mauro de Nadal, secretaria do deputado Rodrigo Minuto. Às 16 horas e 15 minutos do dia 22 do mês de setembro de 2021, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei nº 245, 296, 299, 301 e 327 de 2021. Após ser discutido pelos senhores deputados Fabiano da Luz, José Milton Schaeffer, Bruno Souza e doutor Vicente Caropreso, foi mantido o veto em turno único encaminhado pela mensagem 463 de 2020, aposta ao projeto de lei nº 82 de 2019, com a seguinte votação. 13 votos sim, 10 votos não e sem nenhuma abstenção. Foi mantido o veto em turno único encaminhado pela mensagem nº 604 de 2021, aposta ao projeto de lei nº 222 de 2020, obtendo a seguinte votação. 20 votos sim e 3 votos não e nenhuma abstenção. Ainda foi mantido o veto em turno único encaminhado pela mensagem 677 de 2021, aposta ao projeto de lei nº 274 de 2019, com a seguinte votação. 16 votos sim, 8 votos não e nenhuma abstenção. Ato contínuo. O senhor presidente, atendendo a solicitação da mesa, com a quiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que o senhor comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Dionê Tonetti, fizesse o uso da palavra para falar acerca do tema No trânsito, sua responsabilidade salva vidas, referente às campanhas alusivas à Semana Nacional de Trânsito. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra o senhor deputado Bruno Souza e a senhora deputada Paulinha. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira, no horário regimental. Para constar, eu, secretário Lavrey, a presente ata. Obrigado, deputada. Consonância com o parágrafo primeiro do artigo 106 do Regimento Interno, doa por aprovada. Senhor presidente, deputado Jair Mioto. Sim, deputado. Senhor presidente, apenas na primeira ata, a deputada Marlene leu que deixaram de ser aprovados os vetos para constar na próxima sessão, talvez a melhor palavra seria deixaram de ser apreciados os vetos, que eles podem ser aprovados ou reprovados. Fica como sugestão. Obrigado. Perfeito, deputado. Será feita a devida correção. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Não temos nenhum deputado escrito para a fala. E passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Bloco PP, PSB. Bloco PSD, PSC. Senhor presidente. PSD, PSC, né? PSD, PSC pelo prazo de nove minutos, deputada. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a demais colegas e a todos que nos acompanham. Eu só queria hoje registrar aqui que ontem, na presidência dessa casa, a Escola do Legislativo, a Assembleia Legislativa assinou um termo de cooperação técnica com a Câmara de Vereadores de Criciúma, a Câmara de Vereadores de Tubarão, a Câmara de Vereadores também de Lages e daqui de Florianópolis, além da AVEV, que é a Associação dos Vereadores do Vale do Itapocu, com o objetivo de formar uma parceria, aliás, um termo de cooperação técnica com essas câmaras de vereadores, com a Associação também das Câmaras de Vereadores do Vale do Itapocu, para a formação técnica, a qualificação técnica, tanto dos vereadores, quanto dos servidores, quanto da sociedade de modo geral, formação técnica, política, cidadã, numa parceria com essas câmaras de vereadores. Foi um momento muito importante, porque a Escola do Legislativo tem como um dos maiores objetivos promover a formação, principalmente dos vereadores, e esse ano nós temos aí em torno de 62% dos vereadores de Santa Catarina são vereadores novos. Então, a gente tem uma demanda muito grande por formação técnica, de qualificação, na área do orçamento, principalmente, também de técnica legislativa, do processo legislativo como um todo. Também uma outra demanda muito presente, recorrente das câmaras de vereadores, é a questão da comunicação. E aí a escola tem feito essa formação da forma que está sendo possível, porque ainda estamos no processo, fazendo tudo isso online, então, tentando fazer a formação no maior número de municípios, atingindo o maior número de pessoas. E a Assembleia Legislativa e a escola, nós entendemos que quanto mais capilaridade nós dermos às ações da Escola do Legislativo, maior vai ser o número de pessoas que nós vamos atingir, que nós vamos qualificar. E o que nós entendemos também é que quanto mais nós qualificarmos os nossos vereadores, as nossas câmaras, o nosso corpo técnico, a sociedade como um todo, quanto mais nós aproximarmos também a sociedade do Legislativo, melhor vai ser a qualidade da prestação do serviço das câmaras de vereadores, e do Executivo também, que a gente também faz esse trabalho, para o cidadão, que é a finalidade, que é o mais importante, é o fim, na verdade, a nossa finalidade maior, tanto do Legislativo quanto do Executivo. Então, acho que foi um dia muito importante, a gente iniciou esse processo de parceria ontem, devemos fazer com outras câmaras de vereadores também, mas principalmente com outras associações de câmaras de vereadores, porque aí sim nós atingimos um número maior de municípios. Então, foi um dia importante, quero aqui parabenizar o presidente dessa casa, o deputado Mauro de Nadal, que está sendo muito parceiro nas câmaras de vereadores, também a nossa coordenadora da Escola do Legislativo, a Adeliana Dalponte, e toda a equipe técnica da Escola do Legislativo, e a essa casa como um todo, e as câmaras de vereadores que aderiram a esse termo de cooperação técnica, e certamente será um exemplo, e outras tantas farão o mesmo de agora em diante. Então, acho que é um passo importante que a Assembleia dá em direção da sociedade, da qualificação dos nossos legislativos municipais, da qualificação também e da formação política e cidadã das crianças e dos adolescentes, aí falando nos nossos programas, do vereador Mirim, do Parlamento Jovem, que são programas que são levados às escolas de Santa Catarina, do ensino fundamental, do ensino médio, também o Estágio Visita, que é também um programa que a gente desenvolve junto às universidades, para que a gente tenha cada vez mais crianças, adolescentes e jovens interessados em política, cada vez mais crianças, jovens e adultos querendo entender o que é política, querendo participar do processo político, querendo ser partícipes da história. Então, acho que realmente foi um momento muito importante, estou muito feliz, acho que a escola é muito importante, e esse passo que nós demos ontem foi fundamental nesse processo de aproximação do legislativo estadual com os legislativos municipais e com a sociedade catarinense como um todo. Era isso, muito obrigado, senhor presidente. Deputado Marlene, consegue uma parte? Deputado Jair e outra? Claro, deputado Jair. Apenas para parabenizá-la, deputada, e principalmente nessa questão dos estudantes, eu e Florianópolis, quando vereador, fui autor do projeto de lei que instituiu o vereador Mirim na capital, Então, parabéns à senhora por essa iniciativa e à escola do legislativo por qualificar os nossos estudantes. Deus abençoe, muito obrigado. Obrigada, deputado. Seguindo o horário destinado aos partidos políticos, o Partido dos Trabalhadores PT, Bloco MDB e Novo, PSL, PL. Deputado Sargento Lima. Deputado Sargento Lima, com a palavra, sete minutos e trinta segundos. Bom dia, presidente. Bom dia a demais deputados que nos acompanham. Tem assuntos que eu vou abordar agora, nessa manhã, e posteriormente eu vou replicá-los, eles na semana que vem, que são, no meu entendimento, muito importantes, e precisam ser levados a conhecimento de todos, em consideração e para o amplo debate também. Nós tivemos aqui em Santa Catarina um fato que nos deixou bastante, muito consternados mesmo, preocupados. Tivemos um colega nosso, um policial militar aqui do estado de Santa Catarina, que no exercício do seu trabalho, ao atender uma ocorrência de violência doméstica, restou e acabou se envolvendo em uma luta corporal com a gente que estava praticando o ato de violência doméstica, e eu não tenho maiores notícias ainda de como se deu o desenrolar dessa ocorrência. O fato é que ele terminou alvejado com alguns disparos de arma de fogo, até o que me chegou o conhecimento, ele se encontra estabilizado, ele se encontra bem na medida do possível, até que onde se encontra bem alguém que levou um tiro, mas eu quero deixar registrado aqui para toda a família policial militar do estado de Santa Catarina e para a família deste policial, que muitas e muitas pessoas estão fazendo um pensamento muito positivo, estão em oração aí pela sua plena recuperação e acentuar esse fato mesmo, de quão perigosa essa carreira e quão diferenciada ela é de se colocar sempre sua vida em risco, em detenimento e em função de ajudar o próximo. Essa vítima, com certeza, com a chegada da polícia militar, ela se sentiu mais segura, infelizmente teve um desfecho que nós não esperávamos. Então, esse foi um fato ruim que aconteceu aqui no estado de Santa Catarina. E também quero deixar claro que na próxima semana que vem, na próxima semana, na semana que vem, nós iremos abordar um assunto vergonhoso para todo o território nacional, com a aprovação da quarentena que envolve juízes, promotores, policiais civis e federais, policiais militares, militares estaduais e militares federais, tiveram seus direitos políticos cerceados. Isso é um dos maiores absurdos, isso é algo tão grotesco que nem mesmo nos meus pensamentos mais trabalhados eu consegui imaginar que um dia essa corja iria se reunir em torno do assunto de cercear direito político uma parcela de pessoas que não cometeram crime algum. para você ter uma ideia, para você que nos assiste ter uma pequena ideia e eu vou abordar esse assunto novamente na semana que vem, se você imaginar a situação de um sujeito que estava espancando a sua mulher em casa, batendo na esposa, eu vou usar o exemplo da violência doméstica para poder até incitar lá a nossa bancada feminina aí da casa que tanto protege a mulher e se esse sujeito, um vizinho escutar essa ocorrência e se ligar para a polícia militar, o policial que vai lá atender, ele pega esse sujeito, ele leva para a delegacia, o delegado lava o flagrante dessa situação, o promotor oferece a denúncia, o juiz o condena e dessa história toda, de todo esse grupo de pessoas, a única pessoa que teve os seus direitos políticos preservados entre o policial que conduziu, o policial civil que recebeu, o delegado que lavou o flagrante, o promotor que ofereceu a denúncia e o juiz que o condenou por violência doméstica, pela lei Maria da Penha e o bandido de todo esse grupo, o único que teve os seus direitos políticos preservados foi o agressor. Isso é tão isso é tão hediondo diante dos olhos da sociedade, isso é tão brutal, isso é um ataque tão frontal ao Estado Democrático de Direito em que nós vivemos, onde você cerceia o direito de cidadão, cerceia o direito político de um grupo de pessoas, isso é uma vergonha, essa nódula, essa mancha jamais será apagada da história política do nosso país. Isso é uma boa... Que medo é esse que vocês têm de enfrentar policiais, enfrentar juízes, senhores deputados federais? De que medo, que pavor é esse que vocês têm de enfrentar pessoas que têm uma carreira ilibada, pessoas que têm uma conduta irrepreensível? Que medo é esse de enfrentar gente honesta na urna que vocês têm? Chegaram, olha, ao limite daquilo que é aceitável, tenho absoluta certeza que isso não vai passar pelo Senado, nós estamos trabalhando, entrando em contato, senadores não aceitem isso, não aceitem esse ataque frontal ao Estado Democrático de Direito. Presidente, eu tenho absoluta certeza que o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, irá vetar essa aberração que deixa explícito o pavor que esses corruptos têm de enfrentar pessoas honestas na urna. é um verdadeiro pânico, um pavor que foi causado no coração deles em 2018. Eles viram nossa força, nosso poder de você chegar próximo do ponto eleitoral sem ter uma mácula, sem estar sendo condenado por corrupção ativa, por corrupção passiva, sem estar sendo condenado por malversação contratual, por estar se envolvendo em licitações. Essas pessoas mantiveram seus direitos políticos ativos aos olhos da Câmara dos Deputados Federais têm a mais absoluta certeza que nós vamos conseguir reverter esse quadro. Então, fica aí esse registro. Eu gostaria também que a mesa registrasse a minha presença aqui nessa reunião, mas nós iremos reverter esse quadro, nos desdobrar em esforço junto ao Senado para que isso não passe, porque ser-se há o direito de alguém que não cometeu crime algum e você deixar liberado para uma corja de bandidos poderem ainda continuar exercendo a atividade política. Isso aí nós realmente chegamos no fundo do poço, é um ato de desespero dos bandidos que desmontaram esse país ao longo de 40 anos praticamente ali de desmandos. Algo infeliz. Que vergonha para os deputados catarinenses que apoiaram essa aberração. Que vergonha. passaram vergonha e vão ser expostos essas pessoas ainda para que o cidadão tenha certeza. Olha, foram esses aqui que ajudaram a praticar o ato talvez mais covarde, mais covarde mesmo, porque tem medo de enfrentar policial na urna, juiz na urna, promotor na urna. Tem esse medo, esse pânico ficou estampado no resultado dessa votação. Seria isso aí, presidente. Obrigado. Ok, deputado Sargento Lima, eu passo agora ao horário destinado aos partidos políticos, ao bloco PDT, PSDB e Republicanos. Não havendo ninguém queira se manifestar, eu passo para a ordem do dia. Ordem do dia, pedidos de informação. Pedido de informação número 632 de autoria do deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca das medidas que estão sendo tomadas para que a unidade do Instituto Médico Legal do município de Rio do Sul seja reaberta. Em discussão, em votação, aprovada. Pedido de informação 633, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca das obras da reforma da readequação do muro e passeios na Escola de Educação Básica Aparício Júlio Farrap. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Pedido de informação 634, autor deputado Laércio Schuster, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da existência de manutenções nas rodovias SC 477 e SC 417. Em discussão. não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Pedido de informação número 635, deputado Adrianinho, solicitando ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca do uso da força excessiva por parte da Polícia Militar em frente à CONCAP em Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Pedido de informação número 636. Presidente. Deputado Lima. É só porque a questão que a gente trabalha de forma remota fica muito difícil de manifestar aqui até acionar o nosso microfone mesmo ali. Essa última, o senhor fez a leitura ali, era um pedido do que ali em relação ao uso excessivo da força? Pedido de informação só para conhecimento de Vossa Excelência, registro aqui novamente a solicitação. Pedido de informação número 635, o autor deputado Adrianinho, solicitando ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca do uso da força excessiva por parte da Polícia Militar em frente à CONCAP em Florianópolis. Essa é o pedido de informação. Vossa Excelência, gostaria de se manifestar? Não, obrigado, presidente. Era sabendo do que se tratava. Obrigado. Ok. Pedido de informação número 636, deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do projeto da nova sede do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Moções. Moção 810, deputado Neudir Sareta, manifestando ao ministro da Saúde contrariedade ao corte de verbas que tem ameaçado as atividades do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, sobretudo na produção de radiofarmacos e radioisotopos, usados para o tratamento do câncer no Brasil. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção número 811, deputado Floriano, cumprimentando a União de Militares Evangelicos de Santa Catarina pelo 32º aniversário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção 812, deputado Floriano, cumprimentando a Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina pela passagem dos seus 13 anos de fundação, reconhecendo o seu relevante trabalho para os Conselhos Comunitários de Segurança Pública. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção 813, deputado Júlio Garcia e João Amin, cumprimentando a senhora Maria de Lourdes da Costa Gonzaga pela sua atuação como defensora de uma educação justa e igualitária para as crianças e jovens que residem na comunidade do Monte Serrat em Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção 814, deputado Valdir Cobalquini, cumprimentando o Jornal de Santa Catarina pela passagem dos seus 50 anos de história. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Moção 1600, desculpa, perfeito. Requerimentos. Requerimento 1682, deputado Bruno Souza, solicitando ao comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina informações acerca do número de multas por excesso de velocidade decorrentes de fiscalizações com medidores do tipo portátil nas rodovias catarinenses. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Só uma correção aqui com relação à moção 815, deputado Valdir Cobalquini, cumprimentando o jornalista René Roberto Popper pelos seus 50 anos de carreira. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Requerimento 1684, deputado Bruno Souza, solicitando ao presidente da SIDASC informações acerca do pregão eletrônico número 0015, barra 2021, cujo objeto é a aquisição de veículos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Ordem do dia. Esta presidência comunica que defera os seguintes requerimentos. Requerimentos 1679 a 1681, 1683, 1685 e 1686. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1981 a 1988. Passando para as explicações pessoais. não havendo... Presidente. Sim. Deputado Sargento Lima. Gostaria de fazer uso da palavra. Deputado Sargento Lima. Perfeito. Com a palavra, deputado Sargento Lima, pelo prazo de até 10 minutos. Presidente, eu tenho um projeto de lei de minha autoria que ele se destina a retirar o título de cidadão catarinense ao ex-presidente o Luiz Inácio Lula da Silva. Já faz meses. Eu acredito eu que já está chegando o aniversário de um ano que eu apresentei esse projeto. Ele restou aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças. E ele não é colocado em votação. Eu já pedi para minha assessoria entrar em contato com a presidência da casa. Então, eu não gostaria de fazer isso aí de forma porque eu sou cobrado. E eu me cobro muito mais do que eu sou cobrado. Eu faço as cobranças a mim mesmo ali para poder respeitar prazos. Tanto que no meu cartório do meu gabinete, quando eu peço vistas a um projeto, independente de qual deputado e de qual partido que seja, eu tento entregar ele de forma mais rápida possível. que o pedido de vistas, ele não é uma ferramenta legislativa que você usa para atrasar a vida dos outros ou para poder defender o interesse político pessoal do deputado. Ele é utilizado para que você possa analisar aquela peça, emitir o seu parecer ou não. Também você pode posteriormente entregar ele sem maiores problemas, sem intervir no conteúdo do projeto. Mas, no entanto, justamente esse meu projeto aí, ele poderia sim ser levado ao plenário para votação. A minha assessoria já fez esse pedido. Então, eu gostaria que essa mesa levasse ao presidente dessa casa, essa mesa levasse ao presidente dessa casa alguns questionamentos meus. Então, eu converso agora com a mesa e com o secretariado dessa mesa para perguntar se é algo pessoal dessa presidência para comigo ou se existe a necessidade de atender um pedido de alguém para que esse projeto ele não vá ao plenário. Então, são esses dois questionamentos aí que eu levo. Se é pessoal comigo, tudo bem, senta aí. Senta não, a gente conversa aí abertamente dentro do plenário durante a sessão e a gente resolve esses pontos. Porque não está existindo mais justificativa lá dentro do Rio Aléssico, o regimento interno nosso, todos os prazos já prescreveram. Eu não vou admitir mais que haja esse atraso em votações de projetos meus desde as comissões até a ida dele no plenário. Meu não vai acontecer mais porque nós temos um regimento e ele descreve ali prazos. Prazos. Se eu respeito o prazo de demais deputados, como eu disse, indiferente das questões ideológicas, político-partidárias, de oposição ou de situação, eu respeito isso aí. E não está sendo feito isso comigo, eu estou me sentindo prejudicado. Eu consigo enxergar que esse atraso concorre, inclusive, a uma falta de ética para comigo, que sou um parlamentar. Então, eu não quero discutir esses assuntos nos corredores, não é hábito meu ir lá cochichar o pé do ouvido ou ir lá implorar. Eu jamais vou subir aquela escada ali pra ir até conversar com o presidente pra implorar pra colocar projeto meu pra votação. O lugar de falar é aqui, em público. Em público. Então, eu gostaria que houvesse uma resposta e detalhe, que essa resposta viesse por escrito pra mim, justificando o porquê que não foi colocado ainda e que se coloque em votação porque não existe justificativa plausível. Ah, porque determinado deputado entrou de férias, porque o outro assumiu independente de se o outro assumiu da continuidade aos trabalhos. Eu não tô entendendo essa morosidade pra colocar esse meu projeto pra que seja votado em plenário. Ele tá pronto pra ir pro plenário. Não tem nada, nenhum impedimento técnico que o impeça disso. A não ser que, como eu perguntei, se for uma questão pessoal comigo, vamos resolver ela aí no plenário? Vamos colocar frente a frente, seja lá quem for que está se sentindo melindrado ou está se sentindo prejudicado com isso, mas vamos discutir essa matéria lá dentro do plenário. Já pedi isso na CCJ, pedi, pedi já pra, minha assessoria já foi à presidência tentar resolver esse problema. O que acontece é que o sujeito passou mais de um ano sentado em cima do meu projeto, não acrescentou absolutamente nada de útil que eu pudesse ou agraciar ou melhorar nem que fosse a sua redação absolutamente nada, simplesmente para retardar o trabalho de um parlamentar. Isso é falta de ética no meu entendimento. Então, eu gostaria de deixar oficiado a mesa aqui que passasse essas minhas considerações ao presidente da casa, ao presidente desta mesa que está agora ouvindo esse reclame de um deputado que começa a cumprir prazo porque eu cumpro os meus, eu cumpro os meus e não vou mais ficar quieto usar fair play com quem não usa fair play comigo. Todo mundo exige tem a ética, vamos para o diálogo, vamos utilizar o fair play, mas quando é contra mim, ninguém pensa duas vezes, ninguém pensa duas vezes. Nós vamos discutir isso sim, aí no plenário. Eu não tenho conversa de corredor e de gabinete. Estou deixando isso muito claro. Estou me sentindo prejudicado com isso. Tem que ser levada essa matéria de votação plenária. Então eu gostaria de mais uma vez ratificando. Mesa, existe algo pessoal comigo? Se tiver pessoal vão resolver aí no plenário, na frente de todo mundo. Eles têm os posicionamentos contrários da minha pessoa, eu tenho meus posicionamentos contrários a muitos aí dentro também, não escondo isso de ninguém, principalmente ideológicos, principalmente ideológicos, mas vou tentar resolver esse problema meu aí. Ou se é alguma coisa técnica que não é, porque eu já verifiquei, então também nós podemos discutir isso. Já verifiquei, não tem nada que impeça dele ser votado. Então peço a gentileza mesmo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Está registrado a sua solicitação e será devidamente encaminhada à presidência da Casa. Continuando nas explicações pessoais, não havendo mais deputados, que queiram se manifestar, não havendo mais oradores inscritos e não havendo mais nada para deliberar, esta Previdência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a sessão. Obrigado. Obrigado.